Vamos conversar um pouco sobre evangelismo. Vocês falaram sobre arte, sobre teatro, e eu conversando com vários missionários, muitos deles, missionários da Jocum principalmente, eles trabalham com arte, com teatro, com capoeira, com dança, para alcançar os jovens. E o que vocês veem aí na Irlanda, na realidade de vocês? Por quê? Por que é tão importante o evangelismo, utilizando a arte como evangelismo, em vez de um folheto, por exemplo, como o Paulo mencionou no início? Principalmente para o nosso público-alvo, adolescente e jovem, hoje eu acho que em mais nenhum lugar funciona algum livrinho, algum folheto, porque eles estão muito dinâmicos, com a internet, com as redes sociais, são informações a cada segundo, eles não leem um artigo inteiro, não existe mais isso, você lê o título, lê uma palavra, entendeu? Passa para a próxima. Então, aqui é mais ou menos assim, os jovens estão meio cansados, você vai falar sobre Deus, para eles é religião, eu não quero ouvir. E aqui na Irlanda a gente entendeu, fazendo uma pesquisa com os jovens, que o país gosta muito de música, a Irlanda em si é um país que festeja, que se alegra, bebe muito, mas se alegra na parte musical também, eles gostam, eles gostam de ter esse contato nas escolas, algumas escolas ensinam a parte de instrumentos, e a gente viu um canal para poder entrar e falar de Deus através deles. Então, através das músicas, eu só ensino música cristã, e música com melodia muito boa, muito jovial, que a gente pega, e com letras sobre sacrifício de Jesus, sobre o amor, sobre libertação, e aí eu faço eles decorarem a letra, para quem canta, né? Eu faço eles apresentarem para mim, apresentar diante da igreja, já aconteceu, diante dos jovens, e isso vira um desafio para eles. Essas duas últimas semanas, eu desafiei cada pessoa que faz aula de canto a compor uma música. Eu falei, você vai compor uma música sobre a sua vida, contando sobre a sua história. E aí, até um... Tem um testemunho lindo, né? Quer contar um testemunho? Tem uma jovem que ela fez uma música, né? E aí, na música, ela foi falando que ela andava pela escola sozinha, que ela não tinha amigos, que ela se sentia sozinha na escuridão. E agora ela encontrou a luz. E agora ela tem Jesus, ela tem amigos, ela é uma polonesa, né? Que começou a ir na rede de jovens, e agora ela já está indo até aos domingos, né? Na nossa igreja, e a gente quer começar a preparar ela já para o batismo. Então, nossa, a gente... E a música foi linda, né? Ela compondo já, assim, ela tem 14 anos, 14 anos. E você vê, assim, também, a dor que ela sentia antes, sabe? Ela descrevendo ali na música como era dolorido para ela ir para a escola sozinha, ficar sozinha em casa o tempo todo, quanto aquilo trazia. Ela também, acho que se cortava, né? Ela se cortava também. Aqui está muito forte isso. Está uma moda mesmo de se cortar. Aquela depressão, né? A dor interior. Aí, não sei como manifestar isso, não sei o que fazer. Aí, eles se cortam. Então, no nosso grupo de jovens, tem umas quatro, assim, que infelizmente passaram por esse processo. Mas, graças a Deus, já foram libertas também disso. Não se cortam mais. Então, ela conta na música tudo isso. E depois, o refrão é bem assim. Mas agora eu encontrei a luz. Agora eu sigo a luz. Agora eu tenho amigos. Agora eu não estou mais sozinha. Então, nossa, para nós, isso foi muito marcante. Foi muito lindo. E a gente vê na parte do evangelismo que a gente estudou sobre isso e vê que cada adolescente jovem, eles querem, eles precisam pertencer a um local. Um grupo. Um grupo específico, né? Então, eu curto rock, eu tenho que andar com roqueiro. Ah, eu curto tirar foto, eu vou andar com o pessoal que gosta de postar foto e tal. E aqui na cidade é muito escasso, porque a Irlanda, principalmente, chove muito. É muito frio, é muito vento. Então, não tem quase atividade da parte de fora, assim. É só dentro de lugar mesmo, né? Então, a rotina deles é estudo das nove às quatro. Eles têm que estudar todo esse horário. Depois, às quatro, eles vão para casa e acabou. Não tem mais nada. E aí, a gente encontrou uma porta. Falou através de jogos, através do lazer, através de um esporte, através de algo que vai trazer um... vai deixar eles mais relaxados. A gente vai conseguir entrar com o Evangelho. Porque se for uma coisa mais chata, ó, senta aí que eu vou te ensinar. Eles já passam já seis horas do dia ouvindo na escola, eles estão cansados já. Chega em casa e briga com o pai, briga com a mãe, e é internet. Então, a gente viu uma porta e tem dado certo. A gente está lutando para conseguir um trabalho com esportes aqui na cidade, porque a gente acredita, né, que vai ser uma porta muito grande para ganhar esses corações. Porque eles não têm o que fazer. Porque a verdade é essa. Eles não têm o que fazer. Tem muito recurso, tem dinheiro, mas não faz nada. Eles ficam só entre eles. Eles são literalmente sem ideias, assim. Às vezes termina a reunião, a gente fala, ah, vamos fazer alguma brincadeira. Que jogos vocês fazem, assim? Ah, não sei. Aí a gente foi ensinando mesmo jogos para eles. Alguns até meio infantil que a gente fazia no Brasil. Tipo, queimada. Eles amaram aqui. Isso é muito engraçado, assim. A gente tem que ir conhecendo mesmo e ver o que dá certo. Para mim também, eu que trabalho com teatro, eu vejo o teatro como as parábolas que Jesus contava. Então, para mim, teatro é isso. Eu vou estar encenando ali uma verdade bíblica para que as pessoas, na atualidade, consigam entender. É isso, assim, para mim. É como se fosse uma parábola. Jesus utilizava as parábolas para explicar os conceitos, né, do reino para aquelas pessoas que não poderiam entender de outra forma. E eu vejo que, hoje em dia, o teatro é uma ferramenta, assim. Quando a pessoa, às vezes, olha aquela encenação do mundo espiritual, principalmente, eu gosto de colocar sempre nos teatros como se fosse, assim, uma representação do que acontece no mundo espiritual. Então, quando eles olham aquilo, parece que, nossa, será que é verdade mesmo? Será que tem anjos e demônios ao redor de mim? Será que está tudo isso acontecendo? Será que é verdade? É verdade. Então, eu coloco dessa forma, assim, a gente só falar para, às vezes, talvez não chegue, eles não consigam compreender. E o teatro, para mim, é isso. Ajuda, assim como Jesus utilizava as parábolas, eu tento utilizar, assim, o teatro para que a verdade da palavra de Deus chegue até o coração dele. Amém. Amém. Amém.